E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, por nova esperança, a família considera transferir Schumacher para tratamento com especialistas em lesões cerebrais nos Estados Unidos. Tudo por uma nova esperança, a família de Michael Schumacher considera transferir o piloto, que luta pela vida após grave acidente sofrido em 29 de dezembro de 2013, numa estação de esqui em Alpes, francês, para os Estados Unidos. A revista alemã Bravo reportou nesta semana que a família de Schumacher pensa em levar o heptacampeão mundial para Dallas, no Texas, onde daria sequência ao tratamento com especialistas em lesões cerebrais. Schumacher está internado em um quarto na sua própria mansão na Suíça, meses depois do acidente. Em Maribel, praticamente não há notícia sobre seu estado de saúde, opção adotada pela própria família, que prefere o sigilo absoluto em relação às condições clínicas do heptacampeão. Contudo, a publicação reporta que Michael ainda está fraco, de modo que sua esposa, Corina, busca ajuda nos Estados Unidos. A família de Schumacher teria uma fazenda de gados em Dallas, onde Schumacher esteve com a família poucas semanas antes do acidente, participando de provas de esqui, junto com a filha Gina. Na mesma Dallas, está estabelecida a base do Dr. Mark Wake, que é visto pela Schumacher como uma nova esperança para o tratamento do ex-piloto. Segundo a repórter, a revista, abre aspas, nós temos uma vasta experiência com traumas. Provavelmente, não há nenhuma clínica na Europa que lida com tantos casos como nós, fecha aspas, afirmou o médico a revista alemã. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. Você que era fã desse grande piloto, um dos melhores do mundo, hoje aqui, vive um grande drama. Deixe o seu comentário e sua palavra de força para ele. Eu sou o Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.